Agora, ontem eu trouxe à noite a informação. Bruno Rodrigues, 26 anos, atacante do Cruzeiro. Não é do Cruzeiro, é do Tombense. Está emprestado ao Cruzeiro, interessa o Grêmio. O Grêmio já fez uma sondagem junto aos representantes, ao staff do jogador. E o Grêmio, o Renato, quer utilizá-lo como utilizou Pedro Rocha. Ele é um atacante pelos lados. Bruno Rodrigues. Eu, particularmente, acho bom jogador de futebol. Perdedor de gol, Farid. Perde o gol, mas é um jogador que chega 26 anos. Quem de cor? É melhor perder gol. Quem de cor? Renato? Por isso que o Farid vai defender. Não, mas não é isso, cara. É evidente que o Farid vai defender. É evidente que o Farid vai defender. Eu acho muito bom jogador. Eu acho bom jogador. Eu acho que é um jogador que, num Cruzeiro, Ribeiro, que está muito mal, e eu acho que o Cruzeiro vai cair. Esse jogador pode ser útil ao grupo, ao grupo, três vezes, ao grupo do Grêmio. Presidente Guerra.